Pois é, gente, fique em casa. O que quer dizer isso? Fique em casa quer dizer ficar parado. Parado, sem sair, sem agir. Nós tivemos isso já há mais meses e em novembro, dezembro, eu até passei para vocês uns vídeos onde se falava de heróis alemães que ficam dentro de casa no sofá. Até fiz um vídeo a respeito, mostrei aquela vez, fiz uma ironia sobre isso. E quanto mais tempo passa, mais os especialistas ficam sabendo. Então, hoje, nós temos um estudo aqui que mostra que a política fique em casa e, em grande parte, ineficaz. O despertar da crise de Coringa, muitos governos em todo o mundo adotaram medidas com o uso obrigatório de máscaras, restrições à vida pública, testes em massas e distanciamento social. Em muitos países, o governo também apelou para que a população ficasse em casa. Acho que, no momento, isso acontece muito no Brasil também. Um grupo de pesquisadores liderado, escutam bem, por Ricardo Zavares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, examinou pela primeira vez a eficácia dessas políticas de ficar em casa. O resultado, em quase 98% dos casos estudados, eles não conseguiam determinar que ficar em casa teria reduzido a mortalidade. para estimar até que ponto as pessoas atenderam aos apelos e realmente ficaram em casa, eles utilizaram os dados de mobilidade publicados pelo Google em diferentes países. Para os usuários que tinham configurações de histórico de localização, atividades em seus telefones celulares, isso lhe permitiu coletar conjuntos de dados anônimos e dinâmicos a nível nacional. De acordo com os pesquisadores, esses dados fornecem tendências de informação para locais como supermercados, farmácias, pontos de transporte público e locais de recriação. Elas refletem mudanças reais no comportamento social em comparação com os conjuntos de dados pré-Coringa. Eles compararam esses com o número de pessoas que morreram com o de Coringa. De acordo com as autoridades locais, em seu estudo, que apareceu na revista Nature Research Scientific Reports. Segundo Zafariz, esse é um parâmetro mais confiável do que o número de pessoas testados positivos ou suspeitos de novas infecções. Quem também depende da dinâmica viral e está sujeito a flutuações sazonais, Zafariz afirmou a esse respeito, é insensato tentar explicar uma doença complexa e multifatorial com suas constantes mudanças inerentes, usando uma única variável. Em sua análise, eles analisaram 87 países, regiões e cidades diferentes ao redor do mundo, incluindo 27 estados brasileiros e incluindo Alemanha, Suécia, Rússia e Coreia do Sul, e cidades como Berlim, Tóquio e Nova York. Critérios de seleção dos países foram mais de 100 mortos relacionados à Coringa e um índice médico de mais de 67 para garantir a comparabilidade das capacidades dos países em matéria de saúde. Usando a regressão linear e levando em conta a análise dos risudos, os pesquisadores liderados por Zafariz examinaram agora até que ponto havia uma associação entre a diferença de mortalidade e a diferença de mobilidade entre diferentes países entre a semana 9 e 34 de 2020. O resultado dos 3.741 pares de comparação, havia apenas 63 pares, ou 1,6%, nos quais havia uma relação estatisticamente significativa. Mesmo para pares de países que eram comparáveis em pelo menos 3 dos 4 categorias de densidade populacional, nível de urbanização, índice de desenvolvimento humano e área da região, nem uma relação estatisticamente significativa foi encontrada na maioria dos casos. em resumo, usando essa metodologia e dados atuais, não encontramos nenhuma evidência em cerca de 98% das comparações de 87 regiões diferentes do mundo de que ficar em casa reduz o número de mortes por milhão de habitantes. No entanto, os pesquisadores também apontam que os dados utilizados em seu estudo têm algumas limitações, pois não se trata de um ensaio clínico aleatório, mas de um chamado estudo ecológico. Além disso, os dados de mobilidade não representam 100% da população e podem ser subestimados, porque se os usuários deixarem seus celulares desligados em casa, obviamente não há dados sendo transmitidos. Ainda assim, os dados de mobilidade são significativos, segundo os pesquisadores, porque têm sido utilizados em outros estudos para explicar o aparente declínio a curto prazo das suspeitas de novas infecções de lockdown. Em seu trabalho, os pesquisadores também apontaram que existem alguns estudos que pretendem mostrar uma suposta diminuição nas pessoas que testaram positivos ou nas taxas de mortalidade devido a bloqueios. Entretanto, os estudos correspondentes utilizavam modelos epidemiológicos complexos cujas premissas básicas Závarez descreve como parcialmente irrealistas. Então, vocês, como sempre, veem que têm várias opiniões e estudos diferentes. Agora, nisso aqui, fiquei contente que, inclusive, foi um estudo do Brasil e mostrou muito bem que fique em casa não tem muito a ver com a queda da mortalidade. Gente, foi um prazer apresentar esse estudo para vocês. Hoje, muito legal. Fiquei bastante contente. E agora, só falta publicar, passar adiante esse estudo e ver o que nós vamos... ou com o que a gente vai ser confrontado daqui para frente. Esse estudo, muitos de nós já pensamos que só ficar em casa não vai resolver. Nós precisamos de ar fresco, nós precisamos de movimentação. Isso tudo faz bem para a nossa saúde, para a nossa imunidade. E só ficar em casa não pode fazer bem. Inclusive, quanto mais tempo a gente fica dentro de casa sem ter um objetivo de sair, de se mexer, movimentar. Existem estudos sobre isso, mas a gente come. E vocês sabem também, normalmente, não se come tão bem quando a gente só fica parado. Pessoal, um grande abraço. Um forte abraço para o Brasil. E até no próximo vídeo. Valeu!